Opa! E aí pessoal, tudo bem? Diretamente dos Estados Unidos da América Windows 10, Redstone Revival V2, tá? Versão 2 Para vocês aqui do canal Navegador TV, tá bom? Então a gente vai ver, que interessa aqui é o desempenho 39 processos, memória, que vai vendo 592 de memória Espaço em disco com tradução, tá? Sem tradução, um pouco menos de 6, tá? 6 GB Mas com tradução vai para 6 GB.23, tá? Aqui no caso, eu me enganei Aqui ainda não foi feita a tradução, tá? Mas nós iremos fazer Se você, meus amigos, tem SSSD Desmarque essa opção aqui Se o sistema operacional está instalado no SSD, tá? Caso for um HD Não é bom fazer O que eu irei fazer aqui Aplicar Ok Aplicar E você ignora, tá? Você ignora todos Ignora ao, tá? E aplicar, tá? No meu caso aqui, eu não vou fazer isso agora Porque eu estou gravando E vai tirar a minha concentração Então, pessoal 3 GB, tá? 3 GB Para não sair do foco, né, pessoal? 3 GB é o tamanho da ISO Tá bom? Tá bom, pessoal? Agora, pessoal Vamos conferir agora Os idiomas, tá? Vou deixar um vídeo aí Explicando como é que traduz De volta aqui, pessoal Nós já fizemos a tradução E como fazer a tal tradução Vou deixar pra vocês aí A explicação na íntegra Tá bom? Então Vamos ao Windows mais R WinV Deixar aqui assim E vamos digitar Windows mais E Tamanho do disco Foi para 6 GB 1,54 Pouca coisa E o correto É você excluir, né? Como eu expliquei lá no vídeo O inglês E nós vamos ver aqui A versão é 1809 Copilação do sistema operacional A build é 17763 Atualização 4499 O sistema operacional É de 2018 O Windows 10 Pro Tá bom? É editado aí, pessoal Pelo grupo Pelo canal Windows X Lite Tá bom? E em painel de controle Então Vamos ver agora Se tem Recurso Hyper-V Recurso Hyper-V Aqui na íntegra Tem Tá? Recurso Hyper-V Tem Beleza? E se você quiser mudar as cores Aqui, ó Tem Daqui a pouco Eu vou explicar um negocinho Para vocês Que é Esse software Aqui, ó Esse World New Explorer Aqui na pasta Industries Lite Se você Instalar ele aqui Se você Marcar Tudo isso aqui Ele vai mudar Os ícones Tá? Atualmente Os ícones São esse Tá? Deixa eu ver aqui Deixa eu olhar Deixa eu ver se chover Vamos olhar Vamos ver aqui Tá? Os ícones Destruindo 11, né? As pastas Também Aquelas pastas Normais Vamos instalar Isso aqui Tá? Que até então Não tinha Entendido muito bem E aqui Você pode estar Escolhendo Água Que você quer Windows 7 Que são aquelas Pastas Azul Tá? E close Aí é só Deixar aqui Que ele vai Instalar Né? Já está Instalado Se não me Engano É E o HyperV Está aqui Ligado Né? Creio que Depois de reiniciar Ele vai Funcionar Tá? Certo? Mas Eu fugi do foco Acabei Me perdendo Aqui E depois A gente vai Reiniciar E vai mostrar Para vocês O resultado Disso Se é que Vai dar Certo Né? Sim Mostrei Para vocês Que o recurso Está funcionando Agora Eu tenho Que mostrar Aqui Para vocês A atualização A data Eu estava Vendo Mais cedo Que é 17 de junho Confere Aqui 17 de junho A atualização De segurança Tá? E as outras Demais Atualizações 14 de Março E 25 de fevereiro Mas A mais recente Aqui É 17 de junho Tá? Então Se você gostou Dessa Versão 1 Tem a versão 2 Que veio Mais Que veio Atualizada Tá? Observa a tela Aí Você vai ter Opção Para escolher Com Windows Defender E ser Windows Defender Tá vendo Você escolhe Na hora Da instalação Tá? Instalação Tranquila E não Assistida Agora Vamos Para Para Pasta Windows Light Toys Que vem Com Windows Fire O L Para ligar E para Desligar Tá? Então Você pode Estar Desligando Aqui Windows Defender E você Pode Estar Ligando Ele Tá? Tá certo Acabei Ligando Ele Clicando Na Power Aí Pessoal Tem Naero Tá? Você Que Conhece Naero Aqui Tá? Estude Sobre Ele Né? No Vídeo Que Não Tem Como Passar Tudo Sobre Naero Ele Faz Mais Otimização E Personalização No Windows Tem Opcional Aqui Que Essa Pasta Essa Pasta É A Mesma Pasta Que Tá Aqui Na Trabalho Extra Mais Dita Faz A Otimização Deixa A Light Deixa A Is Pronta Pra Nós Usarmos No PC Mais Fraco Ou Até No PC Bom Que Você Prioriza Aí O Desempenho Você Quer Um Desempenho Absurdo E Você Já Tem Uma Máquina Boa Então Juntando Esses Dois Último Agradável Dá Mais FPS Também É Nos Jogos Você Que Joga Né? Tem Aqui A Loja Pra Você Instalar Beleza Na Aqui Né? Tem O Site Link Do Site Deles Se Você Quiser Entrar Contato Né? Aqui É Pra Ligar Impressora Mas Essa Função Tem Ali Tá Então Isso Aqui São Coisas Mais Assim Essa Que O Tade Name Aqui Pra Você Colocar O Nome Tá Se Adicionar O Nome Alter O Nome Você Vem Coloca O Nome Quero Colocar Senha Você Criar Uma Senha Aqui Também Você Pode Tá Criando Tá Tranquilo Viu Pessoal É De Boa Aqui O Inaero Aqui Outras Otimizações Você Consegue Fazer Aqui Inaero Né Eu Usei Ele Assim Aqui No Meu PC Tá Eu Vi Um Tutorial No Youtube Né Esse Inaero Aqui Você Consegue Fazer Muita Coisa Né Você Consegue Desde Desabilitar Também Desdefender Até Você Fazer Outras Coisas Mais Aqui Beleza Que Isso Aqui Vai Ficar Pra Outro Vídeo Bluetooth Também Você Consegue Adicionar O Aqui Provavelmente Ele Deve Aparecer Por Aqui Se Você Quiser Né Fazer Outras Coisas Mais Tá É Como Eu Falei É Bom Pesquisar Né O Spoiler De Impressão Né Print Spoiler Off Que Desligado E Onde Ligado Que É O Que A Impressora Tá Bom E Também Tem Aqui Windows Windows Update Eu Quero Atualizar Se Liga Aqui Os Update Ou Você Desliga Aqui Windows Update Tá Você Não Quer Perder A Modificação A Edição Na Modificação Enfim É A Critério De Cada Um De Vocês Tá Bom E A Pasta Também Tem Navegadores Tá Outras Coisa Mais Ao Pes Aqui Pra Você Personalizar Tá Você Pode Mudar Por Aqui Ou Você Pode Mudar Por Aqui Personal O Bluetooth Que Eu Coloquei Tá O Bluetooth Que Eu Coloquei Pelo Inaero Já Apareceu Aqui Ele Fica Aqui Tava Tentando Procurar Ele Cria Esse Iconinho Aqui Nessa Barra De Pesquisa Aqui Tá Então Tá Aqui Bluetooth Se Você Tiver Algum Dispositivo É Só Ligar Aqui No Caso É Porque Não Tem Nenhum Dispositivo Ligado Aqui Mas Ele Funciona Tá E Windows Xbox Também Tá Pessoal Só Vai Ficar Na Descrição Do Vídeo O Que Foi Feito A Modificação Mais Detalhes Que Foi Removido Não Foi Removido Muita Coisa Não Que Eu Tava Vendo Tá E Aí Nesse Víde Vou Procurar Ser Um Pouco Mais Objetivo Porque Eu Já Até Passei Aqui Do Tempo Então A gente Tá Lutando Com Algoritmo Aqui Então Aqui Você Consegue Procurar A A Aparência Aí Você Vem Aqui Na Área De Trabalho Tá Na Aquela Pasta Beleza Talvez Eu Não Consiga Acesso Rápido Área De Trabalho Extra Alpepe Aí Vem Aqui Escolhe Ou Você Diretamente Lá Você Pode Fazer Isso Né Isso Aí Fica A Critério De Vocês Aí Tem Aqui Vamos Ver Temas 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 Muda Pouca Coisa Se Você Olha Para Essa Lixeira E Quando Eu Clicar Aqui Ela Vai Mudar E Mudou A Seta Do Mouse Com Esse Tema Clica Aqui A Lixeira Mudou Ficou Mais Clara Clica Aqui Observa A Seta Do Mouse Que Mudou É Pouca Coisa Né Pessoal É Pouca Coisa Aí Voltou Aquela Lixeira Lá Tá Tem Essa Aqui Beleza E Cada Um De Vocês Vai Ficou Roxa Que Da Hora É Cada Um De Vocês A Criatividade Pessoal Fazer A Sua Personalização Clica Com Botão Esquerdo Mouse Aqui Sobre A Bandeira Do Windows Vai Propriedade Aí Você Pode Colocar Exibição Aparência Aí Você Consegue Clicar Aqui Você Mudou O Ícone Você Vem Aqui Coloca Barra Transparente Aqui No caso É Menu Que É Aqui Tá Aí Você Clica Aqui Coloca Transparente A Barra Então Ela Fica Até Invisível Se Programa Se Você Quiser E Fazer Outras Coisas Mais Dentro Da Sua Imaginação Você Pode Mudar Aqui Wallpaper Já Você Mudou O Tema Aí Você Mudou Wallpaper Definir Como Tela De Trabalho Tá Fica Desse Jeitinho Aqui Da Massa Só Que Ficou Escuro Aqui Né É Só Mudar O Tema Tá Ficou Dessa Forma Beleza Pessoal Então É Isso Família É Já Mostrei Pra Vocês Tá Aqui Pra Vocês Né O Que Muda É Aquele Programinha Lá Também Mostrei Pra Vocês Que Muda A Cor Das Pastas Essas Pastas Azul Que É Esse Programinha Aqui Ó Que É Só Você Old New Explorer Instalar Ele E Aí Ele Já Faz Aquele Procedimento Tá Vendo Tudo Marcadinho Aqui Bom Família Esse Põe Nosso Víde Aquele Programa Lá Pessoal Não Sei O Que Aconteceu Mas Se Você Sabe Usar Deixa No Comentário Fixado Eu Nunca Usei Aquele Programa Entendeu Mas Tá Eu Indo Funcionando Perfeitamente Tamo Junto Grande Abraço E Valeu